E se derrubar eu já estou na prejuízo Porque aqui tá um pouco de copo, eu já estou na prejuízo Não sei quem está criando esta ilusão Mas mostrá-la para nós que regressamos no mundo dos mortos É uma piada E se forçar Cala a vida Morra, explosão galáctica Vamos, saiam todos da minha frente Saiam da frente, já disse Acabou, caô O general chegou O general chegou